Este programa é livre para todos os públicos. Nós te pedimos Espírito Santo, nesse primeiro dia civil da nossa semana, nessa segunda-feira, vem sobre nós, vem abrir o nosso coração para receber essa mensagem, vem atirar todas as resistências, vem curar nossas feridas, faz-nos entender a palavra de Deus com o coração voltado para aquilo que é do céu, dá-nos a humildade de reconhecer que Deus sabe melhor do que nós mesmos o que vai nos fazer felizes, que Ele tem o melhor para nós. Nós nos consagramos a Ti, Espírito Santo, pedimos que o Senhor tire toda agitação, todo pensamento confuso, tentador das nossas mentes, do nosso coração, que o Senhor nos coloque na Sua sintonia nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o Padre disse, Eclesiástico, capítulo 3, vai ser do versículo 3 ao 7, depois do 9 ao 11, depois do 14 ao 17. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que a junta tesouros. quem honra seu pai terá alegria nos seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa e quem obedece o seu pai, ao pai é o consolo da mãe. Versículo 9 agora. Agora, com obras e palavras, com obras e palavras, honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do Pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os alicerces da casa. Agora, o versículo 14. Filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto vive, mesmo que esteja perdendo a lucidez. Sê tolerante para com ele e não o humilhes em nenhum dos dias da sua vida. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados. e contada como justiça para ti. No dia da aflição serás lembrado e teus pecados se dissolverão como gelo em dia do sol. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, essa palavra, ela é auto-explicativa, né? Ela, por si só, já nos faz entender quanto é importante essa atitude. Eu vou esmiuçar essa palavra, mas antes até de explicá-la, amado filho, amada filha, com mais exatidão, a gente precisa entender que Deus é muito claro com aquilo que são os princípios espirituais. E na Bíblia existem princípios espirituais que não podem ser contraditos, né? O Padre Jonas nos ensinava. Sempre viu, Monsenhor, os princípios eternos na Sagrada Escritura. E esse é um princípio espiritual. Honra teu pai e tua mãe. Honra. E você sabe que essa é uma das pouquíssimas vezes, se não a única, que a Bíblia usa a palavra honra sem ser atribuída diretamente a Deus. Porque a palavra honrar, do hebraico kabed, era usada somente para Deus, sabe? E para você ver a importância de, de fato, honrar o pai e a mãe. A única vez que a Bíblia usa sem ser referenciada a Deus. Honrar pai e mãe. E você vê que esse é um mandamento. E no número 2.197 do Catecismo, não precisa abrir só para citar, está descrito que esse quarto mandamento revela para nós a ordem da caridade. Ou seja, porque honrar pai e mãe, na lista do Pentateuco, dos dez mandamentos, vem antes do não matado, não roubado, não cobiçar a mulher do próximo. Então, na ordem da caridade, o amor e a caridade feita aos pais, tem a precedência, vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E veja bem, a Bíblia, eu sei que esse é um tema sensível, tem muitas pessoas, um dia uma pessoa ficou brava comigo porque eu preguei sobre isso, falei, né? Eu respeito, filho, a sua história, viu? Muito o seu sofrimento, talvez com o seu pai, com a sua mãe. Respeito muito, mas eu vou ser honesto com você também, muito sincero. A sua situação pessoal não anula o mandamento de Deus, sabe? O seu sofrimento pessoal, que eu respeito, reverencio aqui, ele não anula a Bíblia. Eu sei que há situações difíceis, mas o mandamento não é, olha, honra seu pai e sua mãe se ele for bom. Honra seu pai e sua mãe se ele cuidou de você. Honra seu pai e sua mãe se ele proveu. Não, não. A Bíblia está dizendo, honra seu pai e sua mãe. Ponto. Por quê? Porque honrando o pai e a mãe, você está, em contrapartida, honrando o próprio Deus. Em 1 Samuel diz que aquele que honra a Deus, em 1 Samuel 16, não precisa abrir, aquele que honra a Deus, será honrado por Deus. Então, quando você honra o seu pai por amor a Deus, ainda que ele não mereça a sua honra, humanamente falando, você está honrando Deus e Deus vai te honrar. Sabe? A gente precisa reconhecer a autoridade dos nossos pais ou de quem te criou, né? Porque essa autoridade vem de Deus. E quando você honra a autoridade do seu pai e da sua mãe sobre você ou de quem te criou ou te cria, você está honrando Deus, sabe? Porque essa autoridade que eles têm vem de Deus. E por isso a gente merece, eles merecem a honra. Porque Deus lhes deu a autoridade, lhes deu a honra, não é? Agora eu quero dissecar, né, usando essa palavra, essa passagem com você. Porque essa passagem nos revela sete benefícios de honrar pai e mãe. Não vou nem começar pelo lado negativo, tá? Eu vou começar falando dos benefícios, filho, filha. Sete benefícios fantásticos de honrar pai e mãe. O primeiro benefício está aqui nos versículos 3 e 4. Presta atenção. Vou ler novamente. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelo pecado e evitará cair neles. E evitará cair neles. Ou seja, se você honra seu pai e sua mãe, Deus vai te dar uma graça para você não cair nos seus pecados. Para você não recair nas suas fraquezas, nos vícios. E olha, versículo 4b. Quem honra o pai e a mãe será ouvido na oração cotidiana. Será ouvido na oração diária. Perdoe a sinceridade, filho. Mas talvez você não está sendo ouvido porque está faltando honra para com seus pais. Talvez você não está sendo ouvida porque está faltando honra para com seus pais. Quando eu falo de honra, trazendo novamente a raiz da palavra, honra na Bíblia, no hebraico, era a palavra kabed. Que queria dizer o seguinte. Reconhecer o peso, a autoridade de uma pessoa. E queria dizer também pagar a conta, sustentar financeiramente. Isso, biblicamente falando, kabed. Honra. Então, honrar é também sustentar financeiramente. O pai e a mãe é ajudar. É dar dignidade através do seu recurso financeiro. Se você fizer isso, você vai ser ouvido na sua oração cotidiana. É uma promessa de Deus. É uma promessa da Bíblia. E Deus não é ser humano para mentir. Se você honrar seu pai e sua mãe, kabed, dando também o recurso financeiro, sustentando, honrando, não trazendo desonra para ele. Você vai ser ouvido na oração cotidiana. Que coisa fantástica ser ouvido na oração cotidiana, né gente? Meu Deus. Quantas coisas na nossa vida vão mudar exponencialmente se nós formos ouvidos na nossa oração cotidiana. Talvez você rezando para um melhor emprego, você rezando para dar certo esse intercâmbio, você rezando para que o seu filho supere as drogas, você rezando pela restauração do seu casamento. Talvez você está precisando honrar um pouquinho mais seus pais e suas mães, para que a sua oração seja escutada. Para que a sua oração seja atendida, né? E Deus, Ele pode tudo, ó. Um estalar de dedos, Ele faz o que você está pedindo. Ele tem poder, mas às vezes a gente não entende que existem impedimentos que nós mesmos estamos colocando para a realização da nossa oração, para a eficácia da nossa oração. Um deles, por poder citar tantos outros, como o não estar em estado de graça, né? O estar em estado de pecado mortal, mas um deles que eu posso citar, que está auto-evidente aqui nessa passagem, é que se nós não honrarmos pai e mãe, muito dificilmente a nossa oração será ouvida, não é? Muito dificilmente. Continua, continuamos. Segundo benefício que está no versículo 5, do honrar pai e mãe. Vou ler aqui o versículo 5. Quem respeita a sua mãe é como quem a junta tesouros. Tesouros. E quando a Bíblia fala de pai e de mãe, ou usando só a palavra pai ou só a palavra mãe, é aquilo que é chamado de paralelismo bíblico, né? Quando fala da mãe, está falando do pai e da mãe. Quando fala do pai, está falando do pai e da mãe. Para você não entender, olha, é só se eu fazer para o pai e para a mãe, eu não preciso. Não, não. Para ambos, tá? É o jeito semita de expressar. Então, veja bem, a Bíblia está sendo clara. Quem honra, quem respeita a sua mãe ou seu pai, como eu falei do paralelismo, é como quem a junta tesouros. Se você honrar seu pai e sua mãe, se você respeitá-los, você vai juntar tesouros espirituais e materiais também. Porque, veja bem, a Bíblia está sendo clara. Existe uma promessa escondida de prosperidade espiritual, financeira, humana, relacional, na atitude do honrar pai e mãe. Traz prosperidade para a sua vida. Talvez a sua vida está indo para trás, também financeiramente falando. Porque você, filho, filha, está desrespeitando os princípios da palavra de Deus. Você não está trazendo honra para o seu pai e sua mãe. Você não está sustentando, também, financeiramente. Você não está ajudando. E aí, você, ao invés de juntar tesouros, você está perdendo o que você tem. Parece que até as suas finanças, o seu dinheiro não rende. As coisas não acontecem. E eu sei que não é fácil respeitar o pai e a mãe, por exemplo. Esses dias eu atendi uma pessoa cujo pai estava sofrendo de Alzheimer, né? Tantas pessoas com doenças degenerativas. E ele dizendo para mim, eu respeito, viu? Mais uma vez eu digo o seu sofrimento, que ele é sagrado, tá? Mas você não pode parar no seu sofrimento. Você tem que se deixar guiar pela palavra e dar uma resposta diferente. A partir do exemplo de Jesus na cruz, né? Sua entrega por amor, na sua doação autossacrificial, né? Mas, enfim, esse senhor me dizia, como era difícil cuidar do pai dele com Alzheimer, que sempre esquecia, né? E ele dizia, meu pai se esquece de mim toda manhã. Ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Ele é meu pai. Ponto. Acabou. E toda manhã ele ia e tinha que contar as mesmas histórias. E o pai, às vezes, perguntava cinco, seis coisas. Cinco, seis vezes, desculpa, a mesma coisa, né? E veja bem, nem sempre precisa ser uma pessoa com Alzheimer, né? Tem pessoas... O idoso em si, né, gente? A gente precisa ter paciência, né? Às vezes ele vai te dizer a mesma coisa. Seja seis vezes, né? Sete vezes. Mas não seja indelicado com o seu pai, com a sua mãe. Não seja desrespeitoso. Não grite com o seu pai, com a sua mãe. Quem grita com o pai, com a mãe, quem é indelicado com o pai, com a mãe, ofende muito o coração de Deus. Fere muito o coração de Deus. Porque o seu pai e sua mãe são expressão nessa terra da autoridade divina, da paternidade de Deus. O pai das luzes, no qual se funda toda a paternidade no céu e na terra, diz a carta aos Colossenses, né? Então, não seja indelicado com o seu pai. Não grite. Depois eu vou chegar nesse versículo, né? Mas existirão momentos nos quais você precisará exercer as virtudes da mansidão e da paciência para com seus pais idosos, doentes. Como agrada o coração de Deus quando a gente exerce a virtude da mansidão, da paciência, da longaminidade com os nossos pais, quando a gente é grande de alma, quando a gente releva as coisas. O segundo benefício, a junta tesouros. Terceiro benefício. Quem honra pai e mãe, versículo 6. Seus filhos te trarão alegria. Vou ler o versículo 6. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos e no dia que orar será atendido. Está falando de novo. Que no dia que orar será atendido. Mas como eu já falei disso, eu vou pegar a primeira parte do versículo 6. Quem honra seu pai terá alegria nos seus próprios filhos. Olha, eu vou ser sincero. Se você desonra demais os seus pais hoje, seu pai e sua mãe, vou ter certeza que muito possivelmente você vai... Desculpa a palavra pesada que o padre traz, mas sincera. Muito possivelmente você vai pagar isso com relação aos seus filhos. Se você traz honra para os seus pais, você vai encontrar alegria nos seus filhos. Sabe? Claro, alegria não quer dizer ausência de problema, não quer dizer ausência... Por exemplo, esses dias uma mãe me falou assim, né? Eu acho que eu até falei esses dias atrás aqui. Ai, meu filho, ele é rebelde, ele tem isso, ele tem aquilo outro. O que ele tem, padre? Eu olhei para ele e falei, é adolescência. Isso é uma doença grave, mas passa. Não é que por causa disso seu filho vai deixar de ser adolescente, vai deixar de ser... O jovem quer reinventar a roda, quer mudar o mundo, está todo mundo errado. Isso é parte do processo humano, né, gente? Psíquico, hormonal. Então não é que você não vai ter filhos que são anjos, não é isso. Mas a Bíblia está prometendo. Se você honra o seu pai, você vai encontrar alegria nos seus filhos. Claro, pode ser, não é que eles não vão errar, eles vão aprender com a vida, como você aprendeu errando e acertando, né? Mas eles vão te dar alegria. Agora, se você desonra o seu pai e sua mãe, muito possivelmente você não vai encontrar alegria nos seus filhos. Então é algo muito sério. A Bíblia não é um gibi, a Bíblia não é um livro de qualquer literatura, é a palavra de Deus. Se ela está falando, nós temos que crer e tomar posse disso aqui. Quarta realidade, quarto benefício de honrar pai e mãe, versículo 7. Quem honra pai e mãe terá uma vida longa. Vou ler aqui o versículo 7. Quem honra seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Olha, gente, é a única vez, ou uma das únicas, eu pelo menos não me recordo, olha que eu estudo bastante a Bíblia, que eu ouço a Bíblia falar de longevidade. Eu não lembro de versículos no qual a Bíblia fala, olha, faz isso para você viver mais, tá? Mas a Bíblia está dizendo, honra o seu pai e sua mãe para que você tenha uma vida longa. E Efésios capítulo, não precisa abrir, mas só citando, né? Depois eu vou citar novamente, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim, honra, é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa, né? Honra o seu pai e a sua mãe para que tenha as vidas longas, e depois uma segunda coisa, né? Que eu vou falar mais para frente. Mas se você honrar o seu pai e sua mãe, a Bíblia está dizendo, você vai ter longevidade, né? Tem tanta gente que atrás de longevidade, toma remédio, faz exercício, bebe água, é importante, tudo isso é importante. Mas talvez você está fazendo tudo isso, mas não está honrando os seus pais. E, ah, padre, meus pais morreram. Tudo bem, mas honra a memória dos seus pais. O que eles te ensinaram? Quais princípios eles te deram? Quais valores eles te deram? Qual o legado de princípio, valor? Qual o legado de compreensão da vida eles deixaram? Honra a memória dos seus pais. Se você fizer isso, você vai ter longevidade. Você vai viver uma vida longa sobre a terra. Sabe? Promessa, princípio bíblico. Quinta realidade. Está nos versículos do 9 ao 11. Quem honra seu pai e sua mãe, será abençoado por Deus. Vou ler do 9 ao 11 novamente. Com obras e palavras honra teu pai. Com obras e palavras. Não adianta só com palavras, tá? Com obras também. Então, como eu disse, que a palavra cabed quer dizer também pagar a conta, sustentar financeiramente. Honra seu pai com as suas obras, mas com a sua palavra. Se você pode, ajude. Às vezes, tua mãe está sobrevivendo com tão pouco. Ai, padre, ela não pede. Não espera a sua mãe pedir. Não espere o seu pai pedir. Se adiante na caridade. Quem ama, dá o primeiro passo. Vai lá, faça uma compra. Semanal, deixa para a sua mãe. Prosseguindo. Com palavras e obras honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os seus alicerces. Ou seja, quem honra seu pai e sua mãe vai receber essa bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos. Mas a maldição destrói até os alicerces. Santo Agostinho falou no livro Cidade de Deus, Cidade dos Homens, sobre uma mãe em Cartago que tinha amaldiçoado sete filhos e a vida deles não ia para frente. Até isso, no século IV. Claro, não quero falar sobre maldição, quero falar sobre bênção. Se você honra seu pai e sua mãe, você vai receber a bênção deles. E a bênção deles é muito importante. Por quê? Deus te deu a vida através deles. E Deus quer te dar a bênção também através deles. Eu acho tão bonito filhos que têm o costume de pedir a bênção para os pais. Por exemplo, a minha mãe e meu pai me ensinaram, na nossa época, eu acho que era mais comum, na minha época, a pedir bênção para eles, para os tios, para os mais velhos. Esses dias eu estava até tendo uma aula, acho que era uma aula de inglês, de música, não lembro. E a professora era a mais velha. Eu falei, a senhora quer que eu coloque aqui ou ali? Ela, não, pelo amor de Deus, não me chame de senhora. Passaram cinco minutos, eu falei, então, a senhora quer marcar outra aula? Pelo amor de Deus, não me chame de senhora. Então, acho que já deu tempo, a senhora vai naquele compromisso. Ela, padre, me chame de senhora. Eu falei, desculpa, mas eu não consigo. A minha mãe me ensinou a respeitar quem é mais velho, eu não consigo. Eu não consigo. Tudo bem, eu não pedi bênção para a professora, mas para os meus tios eu peço até hoje. Para os meus pais eu peço. Porque eu não estava chamando ela de mais velha, dizendo que ela é uma pessoa desqualificada na vida. Não, não. Era o meu sinal de respeito por ela. Minha mãe, meus pais me ensinaram a chamar os professores, os mais velhos de senhor e de senhora. E eu acho muito bonito isso. Denota um respeito, denota a compreensão da honra ali, expressa a compreensão da honra. E é tão bonito quando os filhos recebem a bênção de Deus, né? Recebem a bênção de Deus através dos pais. Então, ensina os seus filhos a pedir a bênção para o avô, para a avó. Que coisa linda, né? Porque o avô e a avó também precisam ser honrados, né? E como a gente honra o pai e a mãe e recebe a bênção do pai e da mãe? Seguindo também os seus conselhos. Obedecendo. Gente, quantas pessoas já não se deram mal por desobedecer o pai e a mãe? Quantas pessoas já não perderam a vida? Eu lembro na minha cidade tinha um rapaz, que o pai e a mãe dele falaram assim, olha, não vai com o carro para tal lugar. Você vai beber, a estrada é perigosa. Mas ele foi, tinha 19 anos e morreu do acidente na volta. Desobedeceu o pai e a mãe. Quantas pessoas não perderam a vida por desobedecerem o pai e a mãe? Por não seguirem os conselhos? Claro, você só não vai seguir o seu conselho do seu pai e da sua mãe se o que ele está te pedindo vai te levar a desonrar e desobedecer a Deus, né? Aí você tem que ter uma ressalva, óbvio. Porque Deus tem a primazia. Mas, salvo raras exceções, o pai e a mãe não vão pedir assim, tirando raras exceções. Óbvio, né? Algo que seja ruim para o filho, né? Para destruir o filho. Só se for algo patológico. Existem também casos nos quais, né? O pai é traficante, pede para o filho traficar e vice-versa, né? Pode acontecer. Mas, em geral, os pais e as mães, na compreensão deles, eles querem o bem para os seus filhos, né? Eles lutam para o bem para os seus filhos. Então, é preciso receber essa bênção do pai e da mãe seguindo os conselhos, ouvindo o pai e a mãe. Talvez você vai discernir que não é para seguir o conselho, porque o teu pai talvez está com uma visão mais antiga das coisas, não entendeu a amplitude da questão. Mas, mesmo assim, o ouça com respeito. A ouça com respeito. Sabe? Nunca falar alto com o pai e com a mãe. Tem filho que, por qualquer coisa, xinga pai e mãe, bate porta, grita, é indelicado. Isso faz o coração de Deus sangrar. E me perdoe a sinceridade. Isso vai trazer maldição para a sua vida. É bíblico. Eu não estou amaldiçoado de ninguém. Eu estou sendo claro a partir do que a Sagrada Escritura nos apresenta. Escute o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque, hipoteticamente, eles são mais sábios, viveram mais, né? A sabedoria dos cabelos brancos, como diz a Escritura. Mas, também, porque existe uma graça de estado sobre eles. Existe uma unção espiritual sobre o pai e a mãe. Existe uma autoridade. Então, ouça o que eles te falarem, sabe? E, às vezes, Deus vai dar, propositadamente, uma percepção sagaz das coisas para o seu pai e para a sua mãe. Coisas que você não está vendo, né? Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, coisas que a minha mãe fala. Ela é muito sábia. Às vezes, ela vai numa missa comigo e ela me dá conselhos, assim, simples, assim, na simplicidade dela, mas que são muito oportunos. Que eu paro para pensar, né? E que, muitas vezes, são carregados ali de uma unção espiritual, de uma autoridade que Deus lhe deu, né? Deu a ela e deu ao meu pai no exercício dos meus filhos. E é até bom você, pai e mãe, ouvir isso, né? Porque, talvez, você se ache um zero à esquerda aí, que a sua palavra não tem relevância. Tem, sim. Assuma a autoridade que Deus te deu sobre os seus filhos e sobre a sua casa. E não queira ser um legalzão, porque você não está em campanha política com o seu filho. Você não tem que ganhar o voto dele. Você tem que educá-lo e formá-lo para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa trabalhadora e honesta, né? Então, vamos lá. Sexto benefício, esse eu acho fantástico, gente. De honrar pai e mãe. Está aqui no versículo 14 ao 17. E é o seguinte. Quem honrar pai e mãe terá justiça no lugar dos pecados. Ou seja, justiça no sentido de ser justificado, né? Será justificado por Deus, perdoado. Versículo 14 ao 17. Filho, ampara a velhice do teu pai e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Ampara a velhice do seu pai, tá? E esse aqui do amparar tem a ver com obras, com amparar financeiramente, mas tem a ver também com assumir. Porque, olha, eu vejo tanto isso em tanta família. Um dos filhos assume o pai ou a mãe quando está doente e os outros ficam na sombra dele, nas costas. Todos os filhos têm que ajudar. Deixa de ser preguiçoso, preguiçoso com todo o respeito. Mas com toda a sinceridade. Ah, é porque ele tem mais tempo. Gente, todo mundo tem coisa para fazer. Todo mundo tem meta. Todo mundo tem compromisso. Tem que dividir. Se você não pode tanto estar presente, ajude financeiramente. É como quando eu fico admirado e com raiva, me perdoe a sinceridade, quando eu escuto famílias dizerem Ah, padre, meu irmão era padre, minha irmã era freira, então eu tenho que vir aqui cuidar da mãe. Porque eu tenho compromisso, eu tenho filho. Quer dizer que quem é freira está brincando, está fazendo um teatro. Não tem compromisso. Quem é parte está fazendo um teatro. Não, todos têm compromisso. Eu sou padre, tenho compromisso com a minha missão, Deus em primeiro lugar. Então, todos os irmãos, mesmo os sacerdotes têm que tentar ajudar, óbvio, né? Tem que se dividir para ajudarem o pai e a mãe. Não ficar encostado, ah, é que o fulano leva mais jeito. Não é questão de levar jeito, é questão de obedecer a Deus. Isso é caridoso, né? Todos têm que ajudar. Então, continuando. Versículo 14. Filho, ampara a velhice do teu pai, não lhe causes desgosto enquanto vive, mesmo que esteja perdendo a lucidez. Ser tolerante com ele. No Alzheimer, na doença, trocando fralda, dando banho. Não o humilhes em nenhum dos dias da sua vida. Talvez o teu pai não saiba tanto como você, não entenda tanto de internet, de finanças, de business. Mas não humilha o seu pai. Respeita. A ajuda prestada ao teu pai não será esquecida. Versículo 16. Mas será plantada em lugar dos seus pecados. Olha que coisa fantástica isso aqui. E contada como justiça para ti. No dia da aflição será-se lembrado. E teus pecados se dissolverão como gelo em dia do sol. Olha quantos benefícios de honrar pai e mãe. Se você honra pai e mãe, se você não humilha, se você ampara, ampara na velhice, você vai ter como benefício isso aqui. No dia do juízo, no dia da aflição, seus pecados, todos nós pecamos, né gente? Serão dissolvidos como gelo diante do sol. Que metáfora preciosa e precisa, né? E olha, nós temos fragilidades, São João da Cruz dizia muito isso, pecados, inconsistências que nós não vemos, que nós não percebemos. Mas que não deixam de ser pecados e inconsistências. Que no dia do juízo poderiam pesar sobre nós. Então tem muita gente que vai ser salva de muitas fragilidades no último dia por causa da caridade dispensada para com os pais. Por causa da honra para com o pai e com a mãe. Por causa da mansidão e da paciência exercidos. No cuidado de um pai idoso, de uma mãe idosa ou de um pai novo, uma mãe nova, né? Sabe, é preciso colocar isso aqui em prática. Como eu falava da mansidão e da humildade, São Francisco de Sales dizia que a mansidão, desculpa aí, a paciência, são uma das virtudes que mais agradam a Deus. Quando nós as exercemos para com o nosso próximo. Ainda mais para com o pai e uma mãe, né? Talvez hoje você está no tempo de só ter mansidão e paciência. Porque seu pai já não entende, já está doente, já não vai mudar aquelas manias. Não sei, não é fácil. Reveza também com outros irmãos, às vezes um cuidador para você também não entrar no esgotamento físico, mental, psíquico e ficar doente depois, né? Mas honra, peça a Deus essa graça. E outra coisa, gente, eu vejo isso muito acontecer, né? Tem muitos filhos hoje em dia, sou sacerdote, eu sei o que eu estou falando, a gente acompanha muitas famílias, que exploram tanto o pai, sabe, mãe? Filho sanguessuga, sabe? Que só tem uma casa porque o pai deu, que só tem filho porque o pai ajuda a criar. E mesmo assim não sabe ser grato. Grita com o pai, xinga com o pai, desconta as suas amarguras, os seus problemas no pai e na mãe, isso é pecado. Sabe? Quanto o filho sanguessuga, o Aline se entristece demais o coração de Deus e faz a vida da pessoa andar para trás. Eu digo para você, o que você tem? Eu te faço essa pergunta com todo o respeito, com todo o carinho, mas com muita verdade e assertividade. O que você, filho, tem de seu na vida? Eu vejo que muitas vezes os filhos não conquistam mais as coisas, só usufruem do que os pais e mães conquistaram. E ainda são ingratos. Você tem uma casa porque teu pai te deu, você tem um carro porque teu pai te sustenta e ainda trata mal, tem que ter no mínimo respeito e gratidão. Quantos filhos que têm filho e jogam nas costas do vô e da avó, o vô e a avó que se viram e ainda não dão gratidão. Além de tudo, de fazer o pai e a mãe cuidar dos netos, que às vezes é um prazer, mas tem momentos nos quais o idoso precisa ter o ritmo dele, o descanso dele, fazer as coisinhas dele. Talvez o teu pai e a tua mãe retardaram projetos que eles tinham, metas, viagens, a vida inteira por causa de você e dos seus irmãos. Agora é hora de respeitá-los e deixá-los curtirem um pouquinho a vida, viajar um pouquinho, fazerem coisas que lhes são preciosas, o descanso. Teu pai e tua mãe não têm obrigação de cuidar dos seus filhos. Só que às vezes o pai e a mãe cuidam dos filhos, o filho ali, o pai das crianças, a mãe das crianças não agradece, ainda fica impondo sobre o pai e sobre a mãe as chatices, os toques, os transtornos obsessivos, combustíveis de educação. Ah, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Olha, não dá, né? Tudo bem, você pode educar o seu pai e sua mãe para tentar ajudá-los, orientá-los para ajudá-los, os seus filhos, mas eles não vão ser contratados de uma empregada. Então, contrata uma babysitter, contrata um professor particular, mas sai da cabeça do velho da velha. Deixe eles serem felizes, eles respirarem. E eu vou ser sincero, vô e vó, eles não têm a obrigação de educar como você tem. Eles vão limar um pouco, eles vão, né, em um momento, dar uma estragadinha aí, né? Mas faz parte do processo também. Claro, conversa, coloca limites saudáveis, óbvio, né? Você vê que está estragando demais a personalidade, saúde do seu filho, óbvio. Mas tudo com respeito, de maneira hordeira, né? A gente tem que respeitar, viu, gente, o espaço do pai e da mãe idoso, o descanso. Eu percebo que tem muitos filhos que têm dificuldade de virar a chave, sabe? Porque quando chega o momento da vida, parou um pouco aquele momento do seu pai e sua mãe de fazer tudo, dar comida na hora certa, passar todas as roupas, te entregar tudo. Ele já está idoso, idosa, cansado, é hora de virar a chave. E de você começar a cuidar mais dele e dela. De você começar a servi-los. Mas tem filhos, me perdoe, que se interpretam como reis e rainhas pro resto da vida. Cujos pais são vassalos, que têm que servir. Têm que fazer, claro, às vezes pro pai e pra mãe é uma honra, é um prazer, né? Cozinhar pro filho, cuidar do filho. Mas cuidado pra você não explorar. Porque uma das formas mais concretas de explorar o pai e a mãe é se tornar um... De desonrar pai e mãe é explorar e se tornar um sanguessuga. Quantos pais e mães idosos dão todo o dinheiro pros filhos? Que tem de filho preguiçoso e sanguessuga? E às vezes tá na igreja. Tá dizendo que é de Deus, mas um preguiçoso, sanguessuga. Não trabalha, não conquista nada. O que você conquistou de teu na vida? Do que eu conquistei de meu, né? A gente tem que lutar também pra não ficar só na calça e na sombra dos nossos pais pra sempre. Claro que o teu pai vai ter prazer de te ajudar, né? O teu pai vai ter prazer de te ajudar. Mas ele também vai ter prazer quando ele vê. Nossa, meu filho foi capaz de comprar aquela casa por ele mesmo. Nossa, meu filho foi capaz de comprar aquele carro por ele mesmo. Que alegria que o pai sente. O pai sente, a mãe sente, né? Porque tá vendo que o menino não é dependente. Tá vendo que a menina não é um, sabe, um sanguessuga aproveitador. Mas tá dando os passos, né? Tá dando os passos. Olha, e outra coisa. É um pecado da nossa cultura ocidental que eu acho que a gente vai prestar conta diante de Deus. Na cultura ocidental, eu pregava isso na homilia no acampamento de semana retrasada. A gente tem o grande defeito de só celebrar o que é bonito, o que é jovem e o que dá prazer, né? Diferentemente dos orientais, que tem uma abordagem diferente, né? Com relação aos seus idosos. Os orientais honram mais os idosos, os mais velhos. A gente celebra o que é bonito, o jovem dá prazer. A gente precisa mudar essa chave e começar a celebrar os nossos idosos, os nossos pais. Cuidar deles com mais carinho, sabe? Outra forma, encerro dizendo, de honrar pai e mãe é perdoando-os. Você honra o seu pai e sua mãe quando você os perdoa. Eles não merecem, mas Deus merece. Faça por Deus, faça pelo mandamento, né? E encerro também dizendo que eu não li, mas está lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 ao 3, que diz assim. Honra seu pai e sua mãe para que sejas feliz e tenha vida longa sobre a terra. Se você quer ser feliz desonrando o pai e a mãe, você não vai conseguir. É bíblico, é princípio. Sem isso, a vida anda pra trás. Não tem prosperidade, não tem salvação, não tem cura. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos nossos pais. Que bênção. Te agradeço pela vida do seu Vilmar Zandoná, da Bárbara, da minha mãe, dos meus avós. Te agradeço, Senhor, pela vida daqueles também que participaram da nossa educação, aqueles que nos criaram. Senhor, dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui pela ação do Espírito Santo. Toca os corações mais revoltados, mais feridos. E faça eles entenderem que as feridas deles não anulam o seu mandamento. Dê a graça deles viverem isso, deles obedecerem, honrarem o pai e a mãe, deles respeitarem. Senhor, vem curar o coração dos filhos, das feridas agora com relação aos pais e mães. Os abusos, os maus tratos, as negligências. Isso feriu o coração dessa pessoa. E eu respeito essa dor. Mas não deixe essa pessoa parada nesse sofrimento, estacionada nessa ferida emocional, sangrando. Vem curar com o teu Espírito agora, Jesus. Tantos corações feridos, tantas mentes feridas. Retira a revolta, o ódio, a lembrança dolorosa. Batiza no Senhor, no teu Espírito. Eu penso que vai ser importante eu testemunhar para você, por conta daquilo que acontece dentro do nosso coração, quando nós escutamos palavras assim. A primeira coisa que eu quero dizer, assim, na oração, é que Nosso Senhor está lhe concedendo o dom de honrar seu pai e sua mãe. De modo especial, você que foi escutando as palavras do Padre e foi encontrando dificuldades dentro do seu coração. Não se inquiete com isso, não. Porque o que Nosso Senhor nos dá hoje, de presente, é o dom de honrar pai e mãe. Eu cheguei na Canção Nova em 84. Em 85, meus pais se separaram. E já naquela época, meu pai, o seu Eduardo Moraes Oliveira, que inclusive deu o nome ao meu filho. Meu filho se chama Eduardo Moraes Oliveira Neto. Naquele momento, meu pai já tinha uma vida toda desregrada. E meu pai, não obstante a presença dos filhos e aquilo que nós vivíamos em casa, meu pai suicidou-se. Eu me lembro, comadre, que uma vez eu estava numa rádio e alguém me perguntou assim, Ricardo, como foi superar a morte do seu pai? Me deu assim uns cinco minutos, comadre. E eu falei, superar? Eu falei, eu não quero nem superar. Como é possível superar esta dor? E aí eu disse, eu sofro todo dia. Quando eu lembro, é mais difícil. Falar é mais difícil ainda. Por quê? Porque tudo que eu aprendi sobre o amor, eu aprendi com meu pai. Meu pai errou pra caramba. Meu pai foi muito longe na vida desregrada sexualmente. Meu pai foi longe no uso indevido do dinheiro. Meu pai foi longe em desonrar a família dele. Mas como eu amei meu pai. Meu pai suicidou-se. Meu pai deu um tiro no peito. Meu pai por quem eu rezei aqui na Canção Nova. Meu pai por quem eu rezei e disse aqui na televisão. Um dia meu pai vai estar aqui do meu lado. E nem aconteceu. Não foi como eu pedi a Deus. Enquanto o padre foi dizendo essas graças, eu fui me vendo nelas. Eu sou esse filho que é ouvido na oração. Eu sou esse filho que ajunta tesouros materiais e espirituais. Eu sou esse filho que recebe hoje a alegria do meu filho e hoje da minha neta. Eu sou esse meu filho que tem longevidade. Semana que vem eu faço 61 anos. Em modéstia e as favas, como diz o Monsenhor Jonas. Olha que beleza que eu tô. Eu sou esse filho abençoado por Deus. Eu sou esse filho com a casa consolidada. Eu sou esse filho perdoado por Deus. Porque eu honrei meu pai. Eu amei meu pai. Eu abençoei meu pai. Eu rezei por ele. Eu entreguei meu pai nessa circunstância. Primeiro, é muito importante dizer que a igreja nos orienta. Isso aí está no catecismo. Que nós nunca devemos desacreditar da salvação dos suicidas. Nunca, jamais. E eu não desacredito. E eu criei num abraço eterno. Uma vez que darei no meu pai. Porque Deus tem caminhos que eu não conheço. Seria muito soberba da minha parte. Não é imaginar que Deus poderia fazer diferente. Talvez até você conhecesse essa história. Mas como é bom poder compartilhar com você. Para dizer que você muitas vezes olha pra mim, pra minha história. E diz pro Chavido Ricardo, ele é um cara abençoado. E sou o mesmo. Mas está presente em mim continuamente. Esta bênção pelo fato de eu haver honrado meu pai. Quando ele não merecia. Quando ele não merecia. Mas meu pai recebeu meu amor. Meu pai recebeu a minha. Meu pai recebeu a boa fama, inclusive. Falo muito pouco disso. Porque de pai a gente não fala mal. De pai a gente. Por isso que eu sei que eu estou fazendo referência a um dom de Deus. Deus me deu o dom de honrar meu pai. Quando ele não merecia. E nos feriu de modo tão trágico. Por isso tenho certeza que assim testemunhando. Nosso Senhor também está lhe dando o dom de amar seu pai. E sua mãe. É dom, gente. Porque por nós, nós não conseguimos. Nosso coração se fere, se rebuliça. Todo dentro de nós. Mas quantas bênçãos eu estou agora aqui testemunhando. Para você. Porque honrei o meu querido pai. O doutor Eduardo Moraes Oliveira. Como ele gostava de ser chamado. Vamos pedir que nosso Senhor então nos... Nos renove o coração para que a gente seja capaz de receber este dom em nossos corações. Renove o coração para que a gente seja capaz de receber este dom em nossos corações. Renove o coração para que a gente seja capaz de receber este dom em nossos corações. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E eu sinto também que você não deve se sentir acusado por essa palavra, filho, filha. Como o Ricardo bem disse, né? Se sentir sufocado, mais orientado e tomar posse dessa graça. O Senhor te capacita a viver isso. Deus abençoe. Amém. Amém.